Música Chega aí e já tá de volta aqui ao vivo na tela da sua TV Cidade e eu já mando um recado pra você aí do outro lado Você já tá sabendo né, que o mais novo repositor nutricional chegou já a São Luís com força total Olha, esse é um alimento completo, é nutritivo e é ricamente balanceado e tem como principal função devolver ao nosso corpo todos os nutrientes perdidos ao longo dos anos com aquele excesso de sal, com o álcool, o fumo e também os alimentos industrializados né mas olha, esses excessos eles enfraquecem o nosso organismo abrindo portas aí pra diversas doenças e o Hostel Power é uma combinação perfeita dos cereais integrais e é altamente rico em fibras o Hostel Power tem na sua fórmula antioxidantes, tem também vitaminas, tem cálcio e também o tão desejado ômega 3, 6 e 9 que previne doenças gente, olha, como artrite, como artrose e também a indesejadíssima osteoporose previna-se você também contra tudo isso tomando aí a sua dose diária de Hostel Power e você vai ter muito mais saúde no seu dia a dia é isso mesmo, quer ver? Adquira já o seu e você vai ter a certeza no seu dia a dia como você vai ter muito mais disposição e vigor o telefone é 3246-7430 3246-7430 e você vai receber um dos nossos vendedores olha, enviamos pra todo o estado, viu gente? isso não tem custo adicional aproveite, Hostel Power é a saúde natural dos seus ossos Turma, olha, a gente ainda pouco mostrou aí um pouco mais sobre esse esporte, né? que eu nem conhecia, eu nem sabia que isso era tido como um esporte e aí a gente convidou aqui uma galera de peso o presidente da Federação Maranhense de Tiro Esportivo, o Issam Maluf e tem mais uma galera, tudo bom, Issam? Chega aí seja bem-vindo por favor, o Alisson, tudo bom, Alisson? tudo bem o Alisson estava parecendo o Power Hand aquela roupa aquela roupa é fantástica e o seu Rui, tudo bom? boa, tá também atirador, chega aí podem ficar à vontade, tá, meninas? vocês podem sentar aqui no nosso sofá não paga e ninguém vai atirar em vocês, não e a gente achando que até aqui, né? tá, várias e várias armas a gente olhou lá na matéria que aquela sua arma é uma arma diferente, né? uma arma específica para o esporte? exatamente, aquela arma voltada somente para o esporte uma arma de ar comprimido daquele esporte especificamente naquela modalidade de 10 metros entendi, como é o nome que dá? é uma carabina olímpica de ar comprimido carabina, e é chumbo, né? é o chumbinho, aquele mesmo chumbinho que se utiliza nos parques de diversão entendi, ou seja, não tem o risco de machucar ninguém não, não é letal a gente viu que é um esporte totalmente seguro, né, Issam? apesar do que as pessoas, nossa, tiro mas não, é tranquilão é tranquilão, né? nós tomamos todas as providências para que ele continue tranquilo há uns 15 anos que eu pratico esporte e nunca tivemos nenhum incidente nos estandes de tiro entendi então, sabendo fazer direitinho, é tranquilo todos os atiradores usam a carabina ou existe outros? não, tem várias modalidades o tiro tem 15 modalidades olímpicas e outras tantas não olímpicas então, ele permite uma variação de armas em competições muito amplas então, tem carabinas, tem armas curtas, tem o tiro ao prato tem várias disciplinas dentro do tiro mas todas com chumbinho ou algumas com bala? não, tem algumas com bala, bala mesmo outras com chumbo de cartucho, né? e essas aí também são regulamentadas e disciplinadas agora, Alisson, a gente viu ali que o negócio não é tão simples, né? até porque aquele alvo, vamos combinar, é muito pequenininho para aquela distância que você estava ali de 10 metros aquele meu alvo, o centro dele é meio milímetro, é a ponta de uma grafite nossa, você treina muito para você conseguir ter uma... para conseguir um bom resultado tem que treinar bastante no mínimo umas 3 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana se não, todos os dias, que é o que os atiradores tops fazem olha só, e você já participou de várias competições, né? como é que tem sido aí o seu resultado ao longo dessas competições? é, no ano passado eu fui campeão brasileiro de carabina olímpica, nessa modalidade mesmo é, eu estou atirando nessa modalidade há uns 2 anos no meu ano de estreia eu consegui um 3º lugar e ano passado foi o meu melhor ano até então consegui o 1º lugar na classe C olha que coisa boa agora, seu Rui, há quanto tempo o senhor já é um atirador? então, já tem mais 10 anos eu queria assim, te interromper assim, talvez no teu questionário eu trouxe aqui uma coisa, uma curiosidade não sei se as pessoas sabem mas essa aqui é a primeira medalha olímpica conquistada pelo Brasil é claro que isso aqui é uma réplica, né? a primeira medalha olímpica foi conquistada no tiro esportivo ele é um paraense medalha de ouro, de prata e de bronze as 3 primeiras medalhas olímpicas do Brasil primeira medalha olímpica por um maranhense? não, foi por um paraense ah, um paraense, já botar o título pra gente olha a mulher querendo então, mas é uma curiosidade interessante porque eu acho que as pessoas não sabem que o tiro esportivo conseguiu esse feito, né? importante e eu trouxe aqui isso aqui como uma curiosidade do tiro e eu tenho há 10 anos que eu pratico e na minha categoria, claro que vocês estão vendo assim que eu sou uma pessoa um pouquinho mais avançada na idade se eu fui eu não percebi eu achei que você estava ainda na mesma categoria do áudio então, obrigado, mas assim, mas então a modalidade do tiro ela é separada por faixas etárias, né? entendi mas eu gostaria também agora de enfocar o seguinte na última olimpíada, agora em Londres foi essa modalidade que passou aí, que é o tiro deitado foi a Olimpíada dos Velhinhos porque a medalha de ouro foi ganha por um atleta que tem 43 anos e a medalha de bronze, o atleta que tem 52 então, eu ainda alimento umas esperanças, né? se esses dois desistirem, quem sabe eu possa chegar lá olha, eu acho que aí a necessidade não é nem do condicionamento físico é mais do golpe da vista, né? é muito cabeça, o tiro é 100% cabeça até porque também exige um certo equilíbrio que você tem que ter, né? o Davi estava contando ali pra gente que você praticamente fica ali girando num movimento bem sutil quando você vai fazer o apertado do atilho a arma não para, ela não para então, você tenta fazer o disparo com o menor movimento dela possível aí solta o gatilho então, o tiro, assim, tem cinco fundamentos principais, né? que é a posição do atirador, a empunhadura, a forma como ele agarra, ele pega a arma a visada, como ele olha, o acionamento do gatilho, que é muito importante e a respiração, ele tem que fazer todos esses fundamentos em conjunção e tentar realizar o 10, né? que é o nosso objetivo maior e fazer um 10 não é difícil o difícil é fazer 50, 10, 60, 10, que é a nossa pontuação máxima nossa! então, é um desafio você, na verdade, você compete contra você mesmo é um esporte individual que você está lá, você contra o alvo de papel tentar fazer o maior número de 10 possível e essa distância, ela também varia? a gente viu que estava de 10 metros, né? de 10 metros o Rui atira 10 metros e 50 metros também 50 metros, seu Rui? então, não era aquela modalidade que passou ali na etapa o senhor está bem na pista mesmo é, mas também é a gente tem aparelhos próprios do pontaria, né? então, facilita um pouco, né? não é só a... e a experiência também que a gente vem adquirindo ao longo dos anos a gente, inclusive, mostrou também algumas imagens onde a gente vê alguns atiradores deitados, né? é, essa modalidade que eu falei pra... ela se torna mais difícil pelo fato de você estar ali? não, assim, não no aspecto físico pelo fato de estar deitado, né? mas aquela modalidade, ela tem uns fatores que são, principalmente, a munição que não é qualquer munição tem 15 dias que nós chegamos da Alemanha nós fomos fazer testes nos canos das armas para poder importar munição munição importada, não existe é uma munição brasileira com uma qualidade que permita fazer o... esse objetivo que o Isan falou que é fazer o 10, né? entendi o 10, nessa modalidade pra vocês terem uma ideia é do tamanho da ponta da minha unha aqui, ó isso é 50 metros isso aqui é o 10 nossa então você fazer... chegar nisso aqui todas as variações de tempo, temperatura, equipamento a própria respiração a munição então tudo isso contribui pra você fazer um mínimo desvio que tá no 9, no 8, no 7 e o que que essa munição tem de especial? ela é... tem qualidade tem uma qualidade muito superior à nacional feita com... com toda... todos os fatores mais modernos que pode e... e faz ela... é uma... bem balanceada, né? então... é mais fácil você eliminar essa variável da munição quando você compete com a munição importada agora esse esporte é um esporte caro? olha bem eu gostaria até pra não desincentivar o início o equipamento inicial é um investimento mas é um investimento que o resto nunca mais estraga uma arma tá concebida pra dar mais de um milhão de tiros provavelmente a tua geração e a do teu filho vão usar o mesmo equipamento então inicialmente não é barato não vou dizer que é uma coisa assim acessível a todas as pessoas mas é fácil no bom sentido mas só precisa aquele investimento inicial investimento inicial depois a munição não é tão dispendiosa agora meninos quem pratica o tiro esportivo tem porte e arma? não ou não tem nada a ver? não tem a questão da ar comprimido não precisa então é uma porta de entrada muito fácil pra os jovens que querem entrar e não tão jovens então não tem burocracia nenhuma não tem controle agora pra quem quer o passo pra quem quer entrar no tiro primeiro passo é se trilhar um clube no Maranhão nós temos 5 clubes 3 em São Luís e Imperatriz no Balsas depois se registrar junto ao exército vai tirar um documento chamado CR que é através desse documento que você vai estar adquirindo o direito de transitar com sua arma de sua casa para os estandes de tiro de adquirir arma e munição a gente adquirir diretamente através da indústria que conseguem preços bem mais vantajosos então a partir daí esse registro você faz teste com instrutor você faz teste psicológico você tira várias certidões negativas então todo esse conjunto essa burocracia ela é necessária no nosso esporte vai deixar apto pra pessoa praticar aí você pede autorizações pro exército para adquirir ou não armas e tudo então tem uma regulamentação muito bom gente eu tive o prazer aqui de conversar com o Isan com o Alisson e o Rui obrigada a presença de vocês Alisson especial pra você boa sorte sei que você está mandando ver o Brasil o Maranhão inclusive está arrancando recordes em várias competições a gente fica muito feliz inclusive a gente faz questão de divulgar esses índices esses títulos porque as vezes eu por exemplo não conhecia o esporte e não sabia que o Maranhão estava tão bem representado inclusive a gente vai fazer no encerramento o Apolo querido cadê a maçã pra você colocar aqui na cabeça só pra gente encerrar um pouco de adrenalina na vida porque é preciso você aí de casa de concordar comigo obrigada meninos obrigada de verdade vocês podem ficar aqui à vontade enquanto isso vamos aqui pessoal de casa chega aí que a gente já lançou a enquete e aí a gente já tem aqui no papel porque a internet hoje não ajudou e aí gente olha fomos pra nossa enquete você está sabendo já da implantação do projeto de lei do Vale Cultura do governo federal e esse benefício vai cair direto lá na folha de pagamento dos trabalhadores daqui de São Luís inclusive cinquentão meu filho cinquenta reais aí pra quem tem carteira assinada e recebe também até cinco salários mínimos e a gente quer saber o que você vai fazer com o Vale Cultura qual vai ser o seu investimento vamos lá o Igor Pinheiro disse assim olha eu vou ganhar cinquenta reais a mais gente adorei vou gastar pelas ruas do Reviver cultura e interação olha só essa é a ideia Elânia Oliveira disse que vai gastar com teatro cinema e shows menina tudo isso com cinquenta reais vai ser disputado o Ilinara Lopes com certeza passaria a frequentar o teatro ai gente teatro é tão bom é uma delícia Eloísa Mascarenhas teatro, shows e artesanato local olha só Joselina Mendes e senhora eu compraria tudo de que meu Deus tudo de farinha menina mas conta essa história direto que farinha Apolo disse que ia gastar tudo em pizza menina esse Apolo sim gente eu tenho que ir embora tem um vídeo do que gente então vai manda ai eu não sei o que não vai eu não sei o que não eu nem sei o que não Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, Apolo, vem cá. Chega aí, Apolo, para a gente encerrar o programa de hoje. Eita, caramba, eu sou demais. Deus me livre. Eu sou demais. Se eu fosse de menos, eu não ia ser apresentadora de televisão. Entendeu? Você pode jogar uma vassoura, né? É. Fica aí, Apolo. Olha, tu viu que centímetros fazem toda a diferença num momento como esse, né? Eu imagino que tu deve ter o maior apego com os centímetros. Mas segura aí, que a gente vai encerrar agora com um tiro. Apolo, não veio nenhuma arma. Amanhã a gente está de volta e você vai saber o que aconteceu com Apolo. Aqui ao vivo, às duas da tarde, direto do nosso programa Chega aí. Beijo!